Bem-vindos a mais um episódio do Money Down. Não dá mole, se inscreve aí no canal, já ativa as notificações, curte esse vídeo porque isso ajuda muito a gente a continuar botando dinheiro na mão de vocês. Semana passada, Tuninho acertou 2 de 2, eu acertei 3 de 4 e o Fofo de 2 acertou 1. Tá bom, 50% tá em casa, né? Vamos continuar ganhando dinheiro. E hoje a gente tem vários assuntos bons pra falar sobre a NFL. E o primeiro deles, Fofo, Vikings invicto, Kansas City Chiefs invicto, se eles se enfrentassem hoje, em quem você botava a tua grana? Cara, é muito difícil, né? Porque pra mim são dois times 5-0 muito diferentes. O Vikings é um 5-0 convincente, o time jogando bem. E o Chiefs não tem sido isso, né? Marromos mais ou menos, aí o Rashid Rice se machuca, o Pacheco se machuca. Eu hoje, se tivesse que botar dinheiro, botaria no Vikings. Eu há dois meses atrás, se eu ouvisse essa afirmação ia ficar maluco, né? Eu tô falando isso. Mas hoje, se eu tivesse que escolher alguém, botaria meu dinheiro, com certeza, no Vikings, né? Então, enfim, pra mim tem sido mais convincente que o Chiefs, como 5-0. É verdade. O Vikings é um time que tem surpreendido todo mundo. É a maior surpresa dessa temporada, sem dúvida, com uma defesa bem dinâmica ali com o Brian Flores. E o Kansas City tem achado maneiras de vencer, mesmo com a quantidade de lesões, de perda de jogadores. Já falando em perda aqui, a gente já vai pro assunto da semana aí, que foi o técnico do Jets sendo demitido. O Salé foi demitido na segunda-feira. E o Jets nem tá tão mal assim. Eles estão 2-3. Foram jogos apertados ali contra o Bronx. Perdeu 10-9 em casa. Podia estar até 3-2. Se ganhar o Monday Night contra o Bills, pode ser o líder da divisão ali. Vai ser o líder se ganhar. Então, assim, eu não sei muito bem se o problema era, de fato, o Salé. Porque, na minha visão, o problema do Jets é o ataque. Tenho ouvido muitos rumores sobre o Rodgers. O Rodgers não gosta muito desse novo esquema de ataque da NFL, com motions. Ele prefere coisas mais estáticas, conceitos mais antigos. E o Salé não era o cara que chamava o ataque. Quem chamava o ataque era o Hackett. E, na verdade, quem tinha ali a última palavra daquele ataque era o Rodgers. Então, se ele quisesse mudar qualquer coisa na linha de scrimmage, ele mudava. Então, será que essa mudança de head coach vai ter uma diferença tão grande por parte do maior problema nesse momento, que é o ataque? Porque a gente vê uma defesa dominante no Jets. E a gente sabe que o que precisa ser feito ali são coisas novas. O Gerard Wilson mesmo já falou que ele sente falta de um ataque dinâmico. Então, assim, tomara que eles consigam trazer o Devante Adams, coisas novas apareçam ali, para que esse time possa ser o que a gente espera deles. E a forma como ele saiu também foi um pouco estranha. Ele sai do time e parece que é escoltado pelas seguranças. Ele não tem contato com os jogadores antes de sair. E isso, pelo lado que eu estava vendo os rumores, a defesa não ficou muito feliz com isso. Tinha muita gente da defesa que amava o Salé. E eu não sei o que isso vai levar para o time ao longo da temporada. É, a verdade é que agora a gente já sabe quem manda naquele time. Se chama Aaron Rodgers. Exato. Então, eu espero que pelo menos o vestiário crie-se uma confiança diferente, uma postura diferente. E esse jogo vai ser interessante. Jets jogando em casa, contra o Bills, rival de divisão, valendo a liderança dessa divisão. Vamos ver o que vai acontecer. Falando dessa divisão ainda, né? Já deu, né? Já deu para o Pedro. Ninguém aguentava mais o Brissett. Vocês, pô, draftaram o May. A gente está vendo aí Jayden Daniel jogando bola. A gente está vendo que ele do Willian jogando bola. O Drake May foi a terceira escolha geral do draft. Está na hora de botar o moleque para jogar, fala tu. Então, eu que sou o Pedro, eu acho que não está na hora de botar ele. Porque o Pedro simplesmente tem a pior O.L. da história da NFL, talvez. A O.L. do Pedro está absurda. A gente perde o David James, talvez, para o final, para a temporada inteira, que é o center, o capitão do time. Vive um momento conturbado aqui, no geral, botar o moleque nesse momento. Que, tipo, a O.L. não protege ninguém. A gente não consegue segurar nenhum jogador. Perde no mano-a-mano em todas as partes da linha. Então, tipo assim, o left tackle que a gente contrata na FCiza, ele pede para sair do time. A gente já está com o jogador que foi pago para, teoricamente, ser o nosso tackle, voltou para a guarda. Mesmo sendo até um bom jogador. Cara, a gente não tem linha. Simplesmente diz, não tem linha ofensiva. Botar o moleque sem linha ofensiva, as chances de ele se machucar, perder ele numa grave lesão, ele tem que recuperar para o ano que vem, é muito grande. Eu acho que está num momento difícil, deixava o cara lá que foi trazido para isso, para abaixar um pouco o fogo nesse rebuild do Patriots. De trazer um cara que já passou pela filosofia antiga do Patriots, que era o Brissette, entendeu? Eu acho que não é o momento de tacar o moleque num fogo. Mas vamos ver se ele vira o messias da franquia, né? E tenta salvar aí de uma terra arrasada esse Patriots aí. É verdade que o Patriots tem um time bem fraco mesmo. Mas quando você gasta uma escolha de terceira, terceira escolha geral do draft, você, em algum momento, você precisa que esse moleque prove que ele pode jogar bola. E a gente já entendeu que essa temporada não vai dizer nada sobre o meio. Ele pode ser um bom jogador no ano que vem, caso não dê certo agora. Mas a gente precisa, se eu sou o head coach lá, e eu estou com o meu cargo lá na corda bamba, eu preciso botar o moleque para jogar e tentar fazer alguma coisa. Eu acho que é exatamente esse o ponto. Eu acho que o meio, nesse momento, é tipo assim, vamos dar mais uma semana de trabalho para o meio. É só isso. Se não funcionar, ele tomar uma surra igual, não sei o que, eu acho que o meio já vai tomar o rumo para casa. Difícil, acho que não, acho que está cedo. Enfim, falando sobre cedo, está cedo para falar do Denver Broncos? Para mim está uma surpresa. Cara, é impressionante, né? O time começa 0-2, Sean Payton, todo mundo, Sean Payton não é isso tudo. O Bonnix é maluco, o cara ficou 10 anos no college não aprendeu a jogar bola. E aí, do nada, 3 jogos, e eles simplesmente viram o Saints de 2009, começam a jogar bola. O Bonnix para de ser interceptado, é uma coisa doida. O time começa a funcionar, a defesa começa a funcionar. Assim, são três vitórias, parece que vai embalar, né? Eu gosto, eu pessoalmente gosto do Bonnix, já gostava dele em Oregon, já gostava dele em Auburn, antes de Oregon. Mas é um cara com muita experiência, a gente sabia disso saindo do college. Fiquei surpreso que ele saiu no primeiro round, fiquei surpreso que ele saiu no primeiro round. Mas assim, eu acho que assim, o Broncos já é um time que começa a querer ameaçar, sabe? O Chargers não tem sido isso tudo, né? A gente já tinha visto que era um time que ia cair um pouco de alimento, não tem sido isso tudo. O Raiders, pelo amor de Deus, né? Não vou nem começar a falar de Raiders aqui. Então assim, o Broncos vem para querer brigar por essa vaga de wildcard. O recorde 3-2 é melhor que vários bons times, times que a gente considera bons na NFL que não estão 3-2, pô. Fora a análise, inclusive. Quero nem entrar nesse assunto. Mas enfim, eu acho que já não está cedo, inclusive. Acho que já temos que começar a pensar em o Broncos, talvez, como um possível time para entrar aí no wildcard, né? Jogar playoffs esse ano. Se eles conseguirem manter. Aí é uma defesa que está jogando bola, uma das melhores da NFL, principalmente com o Patrick Surtain, um dos melhores corners. Muito bom, muito bom. O jogador, acho que fica aí essa briga com ele, com o South Gardner. Eu gosto mais dele, gosto mais do estilo de jogo dele, acho que ele é mais jogador de bola, playmaker. O Broncos tem um time, cara, bem montado, né? Tem um esquema ali bom. De fato, a gente estava nessa expectativa do Bo Nix. Se ele continuar entregando, assim, o básico ali, dá para esse time, de fato, chegar nos playoffs. Falando sobre chegar nos playoffs e novatos, né? A gente tem que falar sobre o Caleb Williams. Está todo mundo falando do Jaden Daniels. O Caleb Williams começou, de fato, um pouco mais arrastado ali, começou causando dúvidas se ele tinha que ter sido a primeira escolha geral, mas nos últimos dois jogos protegeu bem a bola, não foi interceptado, lançou para mais de 300 yards. E eu tenho visto no tape dele o seguinte, ele está conseguindo entender e ser paciente, né? Ele vê dois safeties no campo, no fundo do campo, ele não vai estourar, não vai dar chance ao azar, vai fazer seu check-down. E, principalmente, uma grande válvula de escape e foi para isso que trouxeram ele, foi o Deandre Swift. Finalmente apareceu, né? Finalmente começou a jogar, começou a correr com a bola, teve mais de 20 carregadas no último jogo e isso alivia muito o trabalho do quarterback, né? Então, assim, eu acho que o Caleb Williams está entendendo melhor. Obviamente, não pegou nenhum time muito difícil, pegou o Houston e perdeu na segunda rodada, mas não pegou nenhum time muito difícil. Essa semana a gente vai ver o que vai acontecer, porque eles vão até Londres jogar contra o time da casa, porque o Jacksonville agora é de Londres, né? E vamos ver o que vai apresentar aí esse... E é jogo para o Jacksonville se provar também, né? Finalmente conquista uma vitória na rodada passada, mas, assim, ainda é um time xoxo, querendo ou não. Eu falei que eles iam ganhar, eu falei que eles iam ter a primeira vitória nessa semana contra o Colts, o Colts que botou e terminaram de um flaco para jogar. Lutou até o final, foi um jogaço. Foi um jogaço. Ainda joga bola, tá? É, foi um jogaço. Estava 34x34, o Colts conseguiu voltar no jogo, mas aí o Jacksonville com a última aposta conseguiu ganhar. Então vamos falar já sobre os jogos dessa semana, porque tem muita coisa legal. Hoje a gente vai dar palpite de oito jogos e já vamos começar com o Thursday Night aí. O 49ers, depois de perder uma derrota do líder contra o Cardinals, vai até Seattle agora num duelo de divisão, né? Onde a gente tem o 49ers ainda como favorito por três pontos e um over e under aí de 47. O que você tem pra gente aí nesse jogo? Cara, de novo, o time do 49ers tem sido um pouco apático esse ano, eu achei, assim, tem um time que não tá indo, o ataque não tá sendo, isso tudo. Claro que perder o Maquiafra faz uma tremenda diferença, mas é um time que tem sido xoxo. O time do Seahawks tem tido uma boa defesa, mas o ataque é aquilo, né? Às vezes joga bem, às vezes não joga e, assim, não é um ataque consistente como a gente vê, por exemplo, no Commanders, né? Um ataque que estão sempre fazendo jados, sempre fazendo pontos. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo bem de defesas, a defesa do 49ers precisa se provar, teve dois jogos ruins, o jogo contra o Cardinals foi ruim, pro que a gente espera na defesa, poxa, de All Pro na defesa, você precisa ter uma defesa muito boa e uma defesa que toma aquele TD enorme do Kyler Murray, Jesus, quase que eu quebrei minha televisão. Então, assim, eu, pessoalmente, acho que esse under vai bater no 47,5, mas eu ficaria com o handicap por favor desse Hawks, acho que é a primeira vez na temporada que eu apostar contra o Fahey, já chegou a hora, né? Apostando a favor e tá dando errado, chegou o momento de apostar contra. Dito isso, a odd que eu mais gostei do jogo foi o de Juan Jennings, pra 25 jados, tá uma odd de 1,62, só não bateu uma vez que foi contra o Cardinals, só que é porque ele dropou a bola três vezes, né? Ele teve uma recepção, mas ele teve quatro tag, aí fica muito difícil se realmente bater. Tirando isso, todos os jogos bateram, inclusive, passou e muito. Então, se eu tivesse que botar meu dinheiro, com certeza seria nessa odd. Com certeza, e uma coisa que o Fofo acho que não falou é sobre o kicker, né? O 49ers podia ter ganho o jogo se eles estivessem com o kicker, tiveram problemas nos special teams. Enfim, eu já sou um pouco contra o Fofo nessa, eu tô contra ele, eu acho que o 49ers vai arrumar uma forma de vencer, até porque esse time do Seattle é horrível, é horrível, eles conseguiram perder pro Giants, mano. Toda semana que eu aposto aqui contra o Giants, o Giants vai lá e ganha, eles estão me fazendo de babaca essa temporada, é brincadeira. Bom, falando, a gente acabou de falar, vamos seguir já aí nesse jogo de Londres, domingo de manhã, Bears e Jaguars, sendo o Bears favorito por dois pontos, com um over e under de 44. O Bears vem sendo favorito nos últimos três jogos, é interessante isso, mas o Jaguars também não é aquele time que encantou nossos olhos nas primeiras quatro semanas. Conseguiu uma vitória agora contra o Colts, uma vitória apertada, um time bem mais ou menos, então assim, espera um pouco mais do Trevor Lawrence e desse time de Jacksonville que a defesa não tá jogando bem, essa é a verdade. Pra esse jogo, a minha linha não pode ser diferente de Kinnan Allen. Kinnan Allen, ele teve mais de cinco targets por jogo, e a linha dele pra 25 yards tá muito boa. Então, eu vou mandar lá no grupo do Telegram, não dá mole, tá aqui no link, a maior galera entrou no grupo do Telegram essa semana, eu tô ainda na dúvida se eu vou mandar 25 yards ou se eu vou mandar três recepções do Kinnan Allen, mas a aposta vai ser nele, a que tiver com odd maior aí, eu vou pegar, porque jogadorzaço, o Kerebui, ele está começando a envolver ele no ataque e não tem como esse cara não receber menos de três bolas por jogo, isso aí é easy money. Falando em easy money, Turinho, Patriots e Texans. Texans, um time, um dos favoritos aí pra chegar na final de conferência, jogando contra o Patriots, um dos piores times da NFL que a gente já falou aqui, o que você tem pra gente nesse jogo? então, cara, mesmo sendo a estreia do meio da temporada, ele já jogou um tempo num jogo, mas a ideia é que ele vem pra ser literalmente o titular desde o início do jogo, mesmo assim, eu acho que não tem como sair da tragédia pelo Patriots, né? Eu acho que a linha ofensiva não consegue empurrar ninguém, protegendo contra o QB, também é a pior da liga, então, cara, não tem como, não tem saído, eu dei que vem só simplesmente, se ele, sei lá, não sai e fala assim, eu sou marromes hoje, aí ele vai, talvez, ganhar o jogo, e mesmo assim, eu acho que não dá. eu trouxer literalmente o marromes pra mim, que é o melhor que o BFL, e botar no Patriots hoje, eu acho que não ganha o jogo, não tem como chegar, entendeu? E não bate o spread, entendeu? Então, eu acho que esse jogo, eu tô, sou fã na onda desse spread aí do Texans, eu acho que o Texans ganha por mais sete pontos do Patriots, e eu quero pegar esse menos sete do Texans aí, contra o New England Patriots, bater no 1,90, que eu acho que é uma excelente odd, e eu acho que, se exagero, vai ser uma surra, eu acho difícil o Drake May fazer mais de um TD, se fizer um TD, na defesa do turno ataque, de abrir o Pappers é preso, talvez um dos grandes destaques da nossa defesa, então, cara, infelizmente, esse ano vai ser sofrido. Eu já discordo completamente dele, e vou deixar aqui, pra vocês verem, toda vez que Vegas faz isso com vocês, o mundo inteiro coloca um milhão, a casa inteira no time, não tem como perder, o time lá vai e consegue. Olha só, o Patriots vai bater esse spread positivo, e eu ainda subo pra 10,5 pra ter, assim, aquela garantia. Por quê? Vou te explicar o porquê. Drake May entrando, muda a confiança do vestiário, a galera começa a querer jogar diferente, é que nem quando muda o técnico aqui no Brasil, no futebol, tu vê aí, o Flamengo não tava jogando nada, botou o Felipe Luiz, parece que todo mundo voltou a jogar bola. Então, assim, é aquela parada da confiança, o Drake May entrando, jogando em casa, pô, o time vai comprar essa ideia, e eles podem até perder o jogo, como eu acho que vão perder pros Texans, mas eu acho que eles seguram esse spread aí. Atido pro próximo, a gente tem o Giants, né, vamos falar logo do Giants aqui, Giants e Bengals, é o nosso Sunday Night, o Giants que, toda semana eu dou a dica aí do Andale Robinson, pra mais 25 yards, mas agora aí, sem o, sem o, o Malik Neighbors, que teve a concussão, não sei se ele volta pra esse jogo, espero que sim, porque eu tô ansioso pra ver ele jogar bola, essa defesa do Cincinnati, é defesa fraca, fraca, acho que a gente tem que falar um pouco aqui do Cincinnati, um time que tem sido uma decepção pra gente, porque o, o John Byrne tá jogando bola, mano, o John Byrne tá jogando bola, tá jogando o que a gente esperava dele, os White estão produzindo, nesse último jogo, pô, Tee Higgins e Jamal Tee jogaram muito, mano, e aí, essa defesa não vai segurar ninguém, não é possível, cara, porra, eles estavam com a bola no overtime pra ganhar o jogo, mano, o Cincinnati precisa fechar os jogos, porra, porque se ganha do Ravens ali, se colocava de novo nessa briga aí, pela divisão, aí agora vai, viaja, vai até Nova York, né, no Sunday Night, prime time, pra pegar o Giants, que é um time 100% imprevisível, que você nunca sabe o que esperar, mas o que eu sei é que o Daniel Jones no prime time é horrível, ele já é horrível normalmente, mas no prime time ele ainda é pior, então assim, quero ficar de fora aí, não vou mais apostar contra o Giants, também não vou apostar a favor, mas uma linha que eu achei muito interessante na Bet Nacional, e só tem na Bet Nacional, inclusive eu vou deixar meu link aí pra vocês entrarem, é a seguinte, para o Cincinnati Bengals chegar a 30 pontos, tá pagando 1.5, então se alguém vai fazer 30 pontos nesse jogo, vai ser o Cincinnati, não vai ser o Giants, então se ninguém chegar, devolve o valor suave, agora se o Cincinnati chega a 30 pontos antes do Giants, paga-se 1.5, então essa é uma odd muito legal, eu acho que você está dentro do valor, com certeza, e essa é a minha dica pra esse Sunday Night aí, e de novo, não dá mole, se o Malik Neighbors voltar, a linha do One Day Robinson vai baixar mais ainda, então você pode pegar essas 25 jardas dele, que isso aí é renda fixa, isso aí não tem jeito, tá, voltando para Lions e Cowboys, a gente, a gente vê o Lions agora, que estava uma semana de bye, indo até Dallas, que conseguiu uma vitória contra o Steelers, assim, no último minuto, aconteceu de tudo, o deck recuperou fumble, e por incrível que pareça, Cowboys jogando em casa, não é favorito, o Lions é favorito por 3.5 pontos, o que você acha desse jogo? Então, cara, eu acho que o Lions ainda vindo de, o time descansando, podendo ajustar algumas coisas, o Lions realmente, é bastante favorito para o Cowboys, a gente vê que o Cowboys não tem conseguido, mostrar o favor do time em algum momento, na realização, não tem pecado muitas vezes, o deck parece que está sendo interceptado, enfim, diversos motivos, o Cowboys não consegue, correr com a bola, não consegue parar o jogo corrido, até na última semana, eu apostei contra isso, eu falei que o Fields ia ter pelo menos 25 jardas correndo, e aconteceu no Cowboys, é um time que vem, sendo fácil correr contra o Cowboys, perdendo ainda o Michael Parsons, que é o principal jogador da defesa, o cérebro ali, defensivo do time, então, eu acho que faz muito sentido, o Lions ser o, o favorito mesmo, jogando a casa do Cowboys, para esse jogo, eu separei uma linha muito boa, ao meu ver, o Cowboys tem tido muitos problemas, cara, em chegando na headzone, e por isso, está pagando muito bem, para ter dois fios de gols, para o Cowboys, Brandon Aubrey é um dos melhores, kickers da NFL, ele chuta, bola de 60 jardas, parece que está chutando nada, então, tipo assim, de onde passar do meio de campo, irmão, ele bota a bola dentro, então, às vezes nem precisa passar, no meio de campo, ele já está chutando de trás, no meio de campo, para ter noção, então, eu acho que, o deck, a gente vai dar alguns moles, em headzone alguma coisa, e vai botar ele em chance, de pelo menos estar dois fios de gols, pagando hoje de 1.76, é a minha aposta aí, e como o Lions vem, dessa bye week, vai acertar problemas defensivos, eu acho que ele vai conseguir parar o Cowboys, várias vezes durante o jogo, possibilitando, do Brandon Aubrey, meter esses dois fios de gols, para a gente sair com esse green. Esse jogo, tem tudo para ser um jogaço, dois times bons, e de fato, o Turin falou, a defesa do Cowboys, está deixando a DC já, sem o Mike Appalach, que era um cara, que a gente sempre espera muito, virou podcaster agora, todo dia ele aparece, falando alguma coisa, no meu Instagram, no podcast dele, ele adora. Vamos ver, o que a gente tem, para esse jogo, mas de fato, com essa bye week, do Lions, de fato, eles são favoritos. Outro jogaço, na semana, a gente tem, o Commander, indo até Baltimore, enfrentar o Ravens, que finalmente engrenou, assim, eu acho que, esse último jogo, buscou de novo, o resultado no final, lá, marca umas jogadas, doidas, né, primeiro ele dropa um snap, aí recupera, aí faz a jogada, aí depois entrega a bola, para a Cincinnati, aí depois ele consegue de novo, e o Derek Henry, não produziu durante o jogo, não conseguiu correr, como estava correndo, mas na prorrogação, foi lá, meteu uma corrida enorme, colocou o Ravens, em situação, para ganhar o jogo, e do outro lado, a gente vê o Commander, aí a sensação, de Eddie Daniels, fazendo os wide jogarem bola, pô, o Dremie Brown, que estava, porra, eu já pensava em tirar o cara, agora está começando a produzir, McLaurin, porra, puta wide receiver, também está jogando bola, né, de Ohio State, então assim, tem tudo para ser um jogão, Ravens é favorito por menos, 6,5 pontos, acho bastante coisa, visto a bola que o Commander está jogando, tudo bem, é, mas a minha linha para esse jogo, é uma recepção, do Derrick Henry, pagando 1,8, isso aqui, para mim, não existe, por quê? Porque essa temporada, ele teve uma recepção, em todos os jogos, né, no ano passado, no Titans, em 16 jogos, ele não teve, só em 3, então, falando aqui, da estatística, o que é mais provável? É mais provável, ele ter essa recepção, de fato, pode acontecer alguma coisa, ele pode não ter essa recepção, mas a gente está em cima aqui, do que vem acontecendo, e do que acontece semanalmente, então, essa é uma boa odd, para esse jogo, falando em boa odd, a gente ainda tem Bucks e Saints, clássico de divisão, onde o Saints perde o seu QB, no Monday Night contra o Chiefs, e agora, Spencer Rattler, né, aquele QB do QB1, QB1, quem nunca viu? Que veio de South Carolina, e aí, o que você tem para a gente nesse jogo, o que você acha dessa estreia, desse QB em casa? Cara, eu acho que, isso traz uma, dinâmica bem diferente, porque o Derek Carvinha, fazendo bons jogos, o Derek Carvinha, surpreendendo a galera, e fazendo bons jogos pelo Saints, até que viram, coisas boas no Spencer Rattler, no início da temporada, na pré-temporada e tal, ele tinha agradado a galera, mas, é o que eu falo, cara, vir no QB Calouro, eu nunca sou o cara mais otimista, para cima deles, eu acho que é difícil, muito difícil jogar na NFL, o college é muito diferente, não é fácil você chegar e jogar, tá, eu acho que, é importante o cara parar um pouco e aprender, obviamente, ele teve uns jogos aí, para ficar atrás do Derek Car, aprender o esquema, entender o que está acontecendo, só que não é o cara ali, eu acho que vai ser um jogo difícil, mas mesmo assim, o Bucks, para mim, é o favorito desse jogo, eu acho que o Bucks, vem jogando muito bem, e deve levar esse jogo para casa aí, mas, vai ser um jogo difícil, eu acho que o Saints também não vai dar mole, defesa muito física, sempre foi uma defesa muito física, vai apertar esse jogo aí, beleza, a odd que eu trouxe, desse jogo, é uma coisa que a gente já vem batendo, algumas semanas aqui, e eu acho que, tem que continuar batendo, porque, ele vem jogando muita bola, e ele está tendo uma conexão muito boa, com o Baker, que é pegar essas 50 jardas aí, do Chris Loving, ele tem feito em todos os jogos da temporada, 50 jardas, ele tem tido bastante target, para a linha de excepção dele, deve abrir mais ou menos 6,5, nessa semana, então eu acredito que, mais um jogo que vai bater, essas 50 jardas dele aí, deve bater um odd, mais ou menos 1,40 para ele, eu acho que a gente tem que, abraçar só a odd aí. E outra coisa, assim que abrir a odd, vocês tem que pegar, porque ela derrete, a galera começa a botar a grana, começa a botar a grana em vergas, e a odd vai indo lá para baixo, então assim, por isso que a gente faz o vídeo, o mais cedo possível, assiste o vídeo, já entra lá, na tua casa de aposta, já, pum, taca lá, porque, aí, no dia do jogo, tu vai ver que a odd, já vai estar lá embaixo. Falando em odd lá embaixo, a gente tem o Monday Night, foi muito boa aí, Bills, indo até Nova York, depois de toda essa situação, que a gente já falou do Salé, sendo favorito por só 2,5 pontos, o que você tem para a gente nesse jogo, Fufo? Cara, Bills e Jets são dois times que estão sendo, querendo ou não, são times que a gente espera, muita coisa, estão sendo decepcionantes essa temporada, o último jogo do Bills, Xoxo, querendo ou não, e o Jets, pelo amor de Deus, tem um jogo de 9 pontos, contra o Broncos, enfim, e aí com o Salé demitido, assim, são dois times querendo se provar, um Thursday Night que tem tudo, ou vai ser um jogo muito bom, ou vai ser um jogo horrível, pessoal, já se preparem, não acho que tem meio termo nesse jogo, ou a gente vai ver Aaron Rodgers e Josh Allen jogando bola, porra, de um jeito que a gente nunca viu, ou a gente vai ver um jogo de 10 a 9 de novo, aquele jogo chato, é 3 and out, 3 and out, 3 and out, falando de odd, cara, eu separei de novo, aquela que a gente está acostumado, Allen Lazard para mais de 25 dias, a odd geralmente está vindo ali em torno de 1,40, e assim, tem batido sempre, querendo ou não é isso, tem batido sempre, o Lazard é a válvula de cap do Rodgers, e agora com o técnico interino, Nathaniel Hackett com aquele ataque, Nathaniel Hackett inclusive, que tem que se provar, já veio de um trabalho ruim no Bronx, agora também tem dificuldade no Jets, vamos ver, então o Lazard tem sido a válvula de escape, é um jogo difícil, cara, o handicap é muito parecido, para mim é um jogo que fica a par de qualquer um dos dois jogos, o Bills não tem wide, quem é o wide 1 do Bills? É o Khalil Shakir? Ele está machucado, o que eu como é que, assim, ele tem jogado bem, mas assim, ele dropou muitas bolas, dropou duas bolas, acho que ele começou o jogo 0-2, tem o Hollins, o que não usa tênis, o Mc Hollins, que não usa tênis, ele anda descalço, mas ele jogou bola também, é para ficar de olho nesse cara aí, ele rola muito xílio, fica de olho nas linhas desse cara aí, porque ele pegou bastante bola contra o Houston, e eu já estou, nessa que o Falou, que pode ser um jogaço, ou pode ser um jogaço, eu acho que Josh Allen e Aaron Rodgers no prime time, vão querer jogar bola, então tem problema se não jogar bola, esse é o problema, mas assim, a gente sabe que o Josh Allen, quando fecha tudo, ele abaixa a cabeça e vai, o Rodgers não tem muito essa possibilidade, eu acho que vai ser um jogo, cara, que eles vão querer estimular bastante o jogo corrido, são dois running backs que são jovens, estão querendo aparecer na liga, a gente tem o Bruce Hall pelo Jets, e a gente tem o James Cook exatamente pelo Bills, então assim, eu acho que eles vão tentar correr bastante com a bola, citar a play action, aquela coisa bem que a gente está acostumado, mas acho que vai ser um jogo legal no final das contas, é assim, esse under 41 me choca um pouco, porque assim, é o menor under que a gente viu hoje, se eu não estou enganado, porque são dois times que têm tido dificuldade de produzir, eu, em minha opinião, eu ficaria longe desse under 41, um under ou over 41, eu ficaria longe, porque para mim, foi o que você falou, os dois vão querer jogar a bola no prime time, é muita imprevisibilidade. Sobre esse ataque do Jets, que a gente tanto falou, vale ressaltar aqui, que o Rodgers, ele é um cara old school, se você pegar os conceitos, é aquele conceito stickzinho, flat slant, são as leituras fáceis ali, que ele sabe fazer, ele não gosta de motion, ele não gosta dessas coisas, então assim, vai precisar que os seus wide apareçam, no último jogo, essa linha de 25 yards do Lazar bateu, mas só foi bater no quarto quarto, por quê? Porque o Lazar dropou a bola para a cacera, então assim, está na hora também da galera começar a ajudar o Rodgers, eles não tiveram uma bola completa longa, sacou? Pô, eles não tem esse deep threat, não tem essa ameaça vertical no time, o Garrett Wilson não é esse cara. O Padre Williams até, por um momento, foi no Chargers, mas não é mais também, na verdade, ele é o terceiro wide desse time, a verdade seja dita aqui, o Brice Hall também não teve um bom jogo, nesse último jogo. E do lado do Jets, o Kim Cage não tem sido o que... Bills, Bills. É, do lado do Bills, o Kim Cage não tem sido o que a gente esperava, era para ele ser o target 1, não tem sido, não tem produzido como um target 1, não tem sido, tie-hand 1 da NFL, ou algo do tipo, vi muita gente falando, ele vai ser top 3 tie-hand da NFL esse ano, e não tem sido, né? A verdade é que os tie-hand não estão tendo a produção que a gente esperava, o Mark M, o Slapota, o Kim Cage, o próprio Kelsso, só foi jogar bola agora, nesse último jogo, porque perderam seus wide, um cara para vocês ficarem ligados aí também, o Juju Smith, teve muito target, então de repente é um cara para vocês, ficarem ligados aí, o Chiefs está de baia essa semana, mas para a próxima aí, quem sabe a gente não coloca uma linha desse cara aí. Beleza, fechamos os nossos jogos, para essa semana, primeiro marcador de touchdown. Ah, eu vou com o 49ers Jordan Mason. Toda semana ele vai jogar. Não, não é verdade, semana passada eu fui com o Lazard, porque eu estava me sentindo... Que loucura isso aí. Mas, ele fez, ele só não foi, ele só não foi o primeiro do jogo, mas eu estou com o Jordan Mason. Jordan Mason, você, primeiro touchdown. Se jogar, Nick Collins. É, ele teve uma lesão, pode ser que ele não jogue, fica o Nick Collins aí nessa. Cara, e para o meu lado, difícil falar. Qualquer um que jogue contra o Jair. Qualquer um que já... É, seria interessante um Jamar Chase da vida, mas não sei. Bom, eu vou deixar essa dica lá para o grupo do Telegram, vou juntar as duas dele, vou juntar a minha, e vou lançar lá a nossa Hail Mary, e vamos ver o que que dá. Então é isso, galera, mais um episódio, tamo junto, não esquece, compartilha o vídeo, salva aí, clica, entra em todos os links, ajuda a nós, e vamos para cima. Um abraço. Valeu, valeu.